O que é o DC do nosso time? Casca. Reserva casca. Quem tá 4 barra 1 aí no time? Sozinho. Quem tá 5 barra 0. Sozinho. Bate em todos os tops, Lenin, que pega aqui. Beleza. Quer jogar no top e jogar DC? A hora que você quiser. A hora que você quiser. Mas eu vou jogar de Lucien, de Bane. Aí o Raul aí como, né? Tilton. Jamais. Cadê os escravos dele no top, Lenin? Olha aí. Vê se ligou aí, Raul. Ligou, ligou, ligou. Eu tô sem, eu tô sem, eu tô sem. Corno. Que isso? Pô, cadê meu follow na tela aí, Cassi? Ah, não. Começou o Ghost aí. O Mumu chegou putaça aqui em mim. É, cote. Aí. Aos Peppers tá fidando com o Cassi. Gostou? Cuidado, cuidado. Bravíssimo. Ah. Meu amigo Paulo, que fez isso. Famoso escravo. Ele é. Eu vou explodir esse Nautilus. Tela aí, Josito. King, que bago. King, que bago. Muito bom, hein? Ficou. Cai! Só porque... Oh, meu Deus. Alô? Alô? Ah, travei aqui, filho. Então, também. Travou. Meu Deus. Era pra eu ter matado muito esses caras aqui, Cassim. Meu Deus. Não, mas ele fez a festa que eu queria fazer ali embaixo. Cuidado aí, King. Não toma nem outra desação. Tô safe, pô. Deixa eu sair do seu lado. Que bota que faz pro Luciano, Raul Suicep? Nesse jogo aí, você pode fazer de armadura. Josi, você tá do seu lado, aí você tá perguntando, Raul, que nem tá jogando. Verdade. É que eu tô... Nós estamos passando tão carretos nesses caras aqui, tipo... Tipo, os caras só tem dano através do... Da Riven, a troca e aço. Então, deixa eu ter. É, verdade. Eu queria meter uma... Uma bota que você tá que eu fiz, mas eu sento... Quem que é o maluco? É o Yasuo? É. Mais um outro ataque, Armatão. Que horror! Manda a live pras menininhas. Não. Tô na Globo. Para. Ah, é 14 minutos que aí as barricadas, né? É. Suave. Ah, moço safado. Vai matar mais... Tá maluco, vindo. Tá maluco. Não, pois é, ué. Ah, velho. Tinha uma troca isso aqui. Ah, ele matou não sei como, velho. Ragnite. Matou. Nossa. Eu tentei ainda vim pro lado do Mastery, mas o Ignite me comeu. Não deu tempo de pegar, como é que chama? Triunfo também, né? Ah, foi bom isso aqui. Foi bravo, foi bravo. Mais ou menos. Ah, o cara levou o midi também. Cobrou bem. Mas morreu, né? É. Vou chegar lá. É, por isso que o Cassino não acompanha os gaios. Qual o tamanho do mini... Pô, o que que tem a ver meu mini mapa? Eu enxergo ali. O mini mapa dele é assim... Mas eu vejo, viado. Cinco. Vai, King. Vai, King. Vai, King. Que que foi, Momo? Aí, eu só escuto o camarim. Vem cá então, Ju. Vambora, vambora. Tem uma ruirinha aqui, ó. Vai, Ju. Vem cá, gente. Eu bate. Tá aqui, ó. Vim. Você tá doido. Bate aqui, ó. Vai. Eu te dei uma catapa no processo, Cassino. Ah! Sofou pra mim! E aí, o cara quer ir pra ele dar uma troca. Não, foi bravo. Se eu não me... Eu sei, Jesus. Dá bem que você não meteu a zona nesse... Manca... Fiquei com medo. Se eu fosse pra ele só não ia espancar mais os caras. É o que eu sei jogar. Tá pronto. Calma, que os cooldowns tá vindo. Tá, bravo. Não, agora vai chegar aqui, ó. Vim por cima. Não, já vai parar. Você nem tem cinco. Aí o jogo já... Não sei nem o que eu vou fazer com isso. Vou ficar aqui. Meio. Chegou. 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 Eita Esse aqui não dá pra peitar nem brincando É o moleco mais roubado Corno Não compensa pegar Não compensa Não compensa pegar Tempestade crescente E não tem mana Pegar mana flow e aquele Rostinho É o absolute focus O boda com tem mana É extremidade Nem foda Mas é Aquele azulzinho Aquela foice Aham Tô ali né É Essence River Tava sem rio pra te salvar Tava tipo 3 segundos Não Eu já tô lá Vai que eu vou Vou salvar o caçinho ali Clica na lanterna em cima Você fala Clica na lanterna Vou tentar acompanhar Um imbecil ali A gente marcha todo mundo aqui 5 segundos pro meu ult E aí vocês vão deixando a Trox crescer Ele já tava grande Já tava grande É o midi né Não é o midi Não é o midi Corre Berg Cada um por um lado Meteu o Felpzinho Olha o tio Filmo Andando no chat O que que ele manda Esse maldito Piada de merda Olha tô chegando Já tão contaminando Já aí a região Vai 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 Relaxa Que nóis manja Josias Eu que ensinei o Raquinha A brincar com esse bicho aqui Antiga média Nossa Que isso Eu não perdi nenhuma Até se que eu não tinha o negócio Eu peguei pro Kim que não pegava É percebi É cordo do caralho Critico com o arauto do cara lá Josias É É É É É É Que Cara É Cara É azul Que nóis Tá maluco né Josias Tá maluco Tá maluco Josias Tá boa Que isso Kim Confia no meu preencher Brabice Raus Cassim É Caus Cassim não Cassim é zero Eu fui top damage Não sei vocês E eu tirei esse mais Alguém vai Passar a lista aí pra você De quem te perguntou Só porque tá com a live aberta né Cara Deve ter o Raus assistindo Bora Raus Bora Chama aí Ué você não tá on Como não Eu vou ter que colocar RP pra trocar de Nick Sério mesmo Tá não Quem chamou de você Ele tá ouvindo Ai gordo maldito Agora eu vou ter que fechar a tua live Não Eu abri aqui Relaxa Ganhou mais dois viewers Porque eu abri Quanto como dois Ô vamos criar um clube Vem de Whats Que? Como é que é? Todo mundo coloca o número do Whats No link Vamos 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 É um bocó Cara é toda hora Você escutar De volta É só você deixar Motada Não Mas é muito bom Meu Bani Lúcio Bani meu bem Bani meu bem Agora é hora de trolar Vamos Caxi Vamos respeitar Botar esses caras pra respeitar Vou mandar um britão Fuap Demorou? Olha os caras Que você chama Olha O que? O que? Quero 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 Eu quero Você desliga lá Não, já voltou É porque eu tinha reiniciado aqui A loja não tá abrindo só pra mim Let me try A minha abriu? Ah, pra mim não tá abrindo a loja O que nós vai colocar aqui? Zap, daí o número, né? Vai pôr mesmo? Eu vou pôr, mas eu não tenho IP Eu tenho 1300 de IP, velho Que merda O que que houve? Eu não tô te entendendo Respeita Respeita Você tá agraçando aí? Tô, tô Ué, deu nem tempo de cooldown A gente pegou o carregador do celular Ué Desgraçado Desgraçado Olha o cagão Eu achando que o jogo Eu tinha arrumado meu computador Acho que não Ele desligou aqui porque super aqueceu Tá, então tá bom Tá, então tá bom Tá, então tá bom Tá, então tá bom Eu vou te marcar aqui Tô 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 Eu não sei, acho que é sete Amanhã eu vou lá no posto Beleza, achei que eu já tinha arrumado meu computador Acho que não, porque Ele reiniciou aqui Porque super aqueceu E a hora que eu nem tava Eu abri o lãozinho E olha que ele tava no negocinho aqui Na bancada Uma coisa é uma coisa Na pasta térmica não? Ele pode não estar travando Mas também você não tá funcionando Então pode dar gol ou você vai? Ah, pode dar gol aí Eu vou resolver aqui Esse problema dele, super aquecimento Pelo jeito Coloca todo mundo outro fio aí Vou achar o laser cortex E o solteiro e casado lá do Grêmio? Domingo, nove horas Dá gol josias Que horas que vai ser o jogo lá do solteiro e casado? Ah, deve começar umas dez Deve começar umas dez Não é? Não é? Não é? Não é? E aí Meu Deus, Xuxias! Vou deixar ele mudar a discord... Não, não, não I'ma love that king more than I have been my whole entire life Aqui Hummm Que legal E aí E aí Mano, sofre mestre Aqui, aqui, aqui É pro King que tá mutado velho Acho que ele foi ali e já volta Deve tá ouvindo alguma coisa Olha o King, joga DTC Vai jogar caça não Ai, vai te fuder Deve jogar DTC aí mano Que legal 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 Será que esse GP é bom? Que legal Perdi a Deus Vamosmerδo De um Vou de um Perdi a gangue aí Pode vir agora Calma aí, calma que meu Deus Aqui, calma, calma Alô Tô de graga pra ter a P Eu sou a P Quem que tá jogando medo-oceano aí? E aí? Mano, que ronda tão usando pra ali sim, velho Colheita? Trovão Trovão Eu iria de troca E esse maluco que tinha o token em imerso? É o que, mano? Tá mostrando muito É o que eles falam, né? Tô ligado Tô ligado Não Doente 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 Tô tiltado Tô tiltado Tô tiltado Se feedar meu game, eu reposta Reposta aí Com esse sistema da real e tudo isso aí, cara Tá tiltado Tô tiltado, velho Tô tiltado, velho Tô tiltado Tô tiltado Se feedar meu game Tôeninudo Tô tiltado Tô tiltado Tô樂 Tô 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 T coercida E a bordinha, ta como? Ah mano, acabou, velho Vixe, já sei que é... Tá tiltado Tô tiltado, velho Mas esse aqui é smurf, cara E eu tô ligado mais forte do que você, entendeu? Que você entende? Não, a gente conheceu um cara aí Que pegou mestre e falou O cara tem tanta smurf que ele nem sabe qual que é a minha Ah, velho, se eu voltei, nem quero botar aí da calça a luz Tá tiltado? Qual que é? Muito tiltado esse cara Qual que é, qual que é? Qual que é? Eu quero essa manha mais linda Tchau 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 Agora Cacim, me dá mod na tua live? Dá não Ele vai fazer merda Claro que não Confio em você, King Mills Bravo Vamos pegar uma Você vai confiar nesse cara Tio Pablo desse jeito Mano, cara Foi o tio Tabe Vai invadir Eu sou positivo Na solo que eu não sei você Eu pelo menos não tenho 3 mil jogos Na solo que Diamante 3 falando comigo Você tem 4 mil jogos na solo que Sendo uns 3 mil de derrota Não, tem não Tenho duas loasers, mano De win, tá ligado? Não, na mod não, ele vai me excluir lá porque eu sou preto Faz isso não É Se não ganhar o mid Você não me pinga não, seu careca Você tá achando que eu sou gordo igual o King? King, nós é nazi mod O que ele tá falando, mano? Eu vou ficar de boa aí Muita boca, velho Não vou dar lixo pra você Põe no seu cu também Ah, vem cá Já piguei Já mutei o King também Vai largar de setor Mano, olha o cara aqui Mano, o cara tá Fulto, tá? Qualquer coisa que faz O cara se usa, mano Vem cá, King Tá mais sete Mano, eu não recebi nem Você tem que ver que bosta Falou Ai, King, o que você fez? Agora você vai ter que se virar sozinho Que eu vou gankar Mano Caraca, Lec 800 likes Vocês deixaram o burp, cara Ah, não Mas aí já é problema seu Não tem nada a ver com isso, não Fala beada Isso é muito troca O Twitch vai gankar Vai ver o dois Vai ver o dois, cara Joga blue side, cara Seja de Mary Vida Há, lá Um diamante e quatro Enanti Zitza O girl Cabo o LOL, cara Aí King Vai deixar Não tá falando comigo? Não, eu tô falando Contigo mesmo Tu não tá falando ok Ah, não O cara ensina tanto que ele tá negativo na sua loja. É isso e irmã, né? Opa. Bem que você sabe que eu sou teu cunhado. Chama. Cunhado de três é rajado, hein, mano? Que é um elo busto. Tô de quatro, velho. Qual que é a pira, velho? Mas que doente, cara. É uma chãozada com o outro. Cara, Jesus. Tô com muita raiva de você ter chamado de escada. Jesus. Ah, não, Jesus. O cara vai me matar aqui, mano. Nem esse cara fez. Ih, gastou tudo. Tá muito bom. Cê é da puta, hein, Kim. Usaram tudo. Sim. Cê tem rio ou alguma coisa, hein? Têm. Eu tudo. Ué, cara, porque eu tinha mais de 3.300, cara. Ah, velho. Tá rio ótimo. Ah, ele tá sem flash, hein? Tá. É só você marcar o... Nossa, cê viu esse aí, Cassi? Não. Opa, daí. Cê avança aí? Esse maluco é meio... O Deer também... Ah, deve ser. Doente? Tá com o meu meio... Por que, velho? Tá excitado? Quase, quase. Mas é, eu não quis puxar agora. Brava. Só botar medo. Uhum. Vai que força um flash ali. Vai. Não bate não, Tixê. Vai dar tempo de eu pegar. Yeah, fine. Mas eu te usei isso. Que isso, cara? Que isso? Já já o twist vai levar pra topside, mano. Ah! Boa, mano. Valeu, cara. Cara, ficou invisível, velho. É, então. Mas dá pra você matar aí. Não, mano. Muito mío. Porque quando eu tô indo, eu só quero... Porra, José. Se eu soubesse eu fosse, velho. Deixa eu acertar... Ah! Nossa! Respeita, velho. Eu tenho que ignite já, velho. Agora eu tenho que ignite no meio, tá? Fui. Valeu, valeu. Cacinho. Vai que ele tá ali. Onde o twist tava, Zé? Tá na... Tava no top, mano. Caraca, vontade de esperar 5 de gold na base. Ai, ai, ai. Mano, eu vou tentar chegar ali. Me bota o fozinho em 3 aí. Na troca. Uh! É, mano. Ai, 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 ai. Tá assim que não dá o quê, porra? Sai de casa e come pra caralho, porra. Que respeito, caralho. Olha o Dinho chegar aqui. Olha o Dinho, olha o Dinho, olha o Dinho. Ai! Vamos matar esse cara aqui, velho. Bora, 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 bora. Tô indo. Aqui, ó. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Que isso, mano. O maluco tampou muito. King! King! Tô chegando. Cara, eu respeito você. Eu sou o King mesmo. Vai no vindo aqui, mano. Ah. Ah, como que você não flechou lá, King? Ah, velho. Não gosto de gastar flecha, não. Não merece a melhor desse, não. Vou dar moral pro cara ali agora. Como é que você chama, Zabuceto? Pirata ou obcecado? GP-Mem. GP-Mem. Que GP-Mem, mano? Tá doido. Qual é o nome do Dinho, cara? Tem que dar risada. Ah, não. Você é main-GP, cara? Você tá juntado, velho? Eu sou main-Udi, cara. Main-O-Q? Main-Udi. Nem vi? Nunca nem vi. Tá falando, velho. Mano, esse moleque veio da Reina. Ele nasceu na Reina. Ele já nasceu lá. Eu não conheço, Cassi. Não conheço. Não conheço, 14 anos. Caraca, o King é engraçadão, né, gente? O que que ele pegou contra ele, velho? O King pegou contra ele, eu nem vi. Até rolou x2 de aço. Quem ganhou? Eu, né? Obviamente. O cara foi amassado, velho. Tá maluco. O cara que pegou o Fast Blunt, quem ganhou? Ah, mas eu matei ele três vezes depois. E depois eu virei o jogo, hein? Ah, virou sim. Beleza. Eu virei, sim. O King, você perdeu? Você perdeu, mano. Ah, não, o King. Você apanha pra todo mundo, viado. Não vou ser seu amigo, não, viado. É o gordinho da escola que sofre bullying, coitado. Não tem jeito, né? Caralho, velho. Caralho. Caralho, vocês são chatos pra caralho, hein, velho. Que isso, mano. Que isso. Chultou. Tá chultado, cara. Mano, eu vou agancar o top, falou. Ih, gastou o x2 de novo, eu vou estar com o moto. Ai, ai. Dá pra pegar a barricada aí, mano? Ah, vai, vem, solta. Falou. Sim, gripex. What's this? Caralho. Blackenelo, 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 blackenelo. Bom, nunca tem galinha aqui, viado. Tá o taradão. Ó, eu cheguei, 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 cheguei. Eu diria em C, eu diria em C, eu diria em C. Tô com o... Tô com o Dan aqui. Teste ficar mais cedo. É, tá, né? É, 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 é. Desnecessário. Desnecessário. Mano, tá, e falo lá. É, 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 né? Mano, calcinho. Oh, Raus, eu tô indo aí no mid, hein? Tô aqui, mano. Aqui, Raus! Não, não, não! Eu não peguei, hein? Calma! Ai, pegou pra cima, p***! Mas o dedo coçou no R, eu te juro! Ah, vai! Boa! Pega a barricada, pega a barricada! E pega quem vier aqui ainda! Pega mais ainda a irmã do King! Diga pra mim! Mano, cara, cadê o que me tiver que achar esse cara? Vou amar a saúde! Oi, ó! Depois, igual eu, vendo que nível 2, esse cara ficou traumatizado! Mano! Que isso? Só eu! Aí, o Twitch tá indo na sua reta aí, ô, Lissin, mongol! Fiquei na moral, Lu! Ó, o Admir, corta! Tô na moral! Tem que ter meu suporte agora? Pode ser? Ou você tá achando muito? Cadê o que? Cadê o que tá aqui, p***? Só se você puder! Mano, não tô com esse cara, não! Quando você esluta, tu faz o cara! Você não faz nada, velho! Tem que fazer tudo, mano! Olha isso! Ah, era por ter deixado matar, velho! Ah, velho! Tá tiltado, cara! O cara tá fulgatado! 3 barra 1, cansado! Diamante 3! Fulgatado, mano! Ô, Kimi mesmo, pelo amor de Deus! Você é muito doente, Kimi mesmo! Ó, essas galinhas, tá foda! Tem uma Raven aqui, velho! Ela tá sem útil! Ela tá sem útil! Tô chegando aqui! Ah, vou pegar o Minion, então! Rolando a morte Eita De mercota De mercota que eu tô na moral Tô na honra Mas você não pode Fazer absolutamente nada Ah mano, sei lá Esse pai que é muito ruim Eita, foi de bem O que? Trolei Não, o Twitch tá ganhando na rotação Não, não quis falar nada não Quem tá falando é o de 14 anos É o de 12 É o de 12 É muito bom Falou o cara que só gastou arde na galinha Ué, tô fazendo meu game aqui Tá certo Vou matar ela, vou matar ela Aposto que esse caboclo é carioca Sabia Sabia Mãe, eu quero levar ela Vai dar muito ruim Mas como O Twitch tá bot side, velho Matou o Gravel Ah, quase Ele não tá não Ele deve até ficar com ele Ô mãe Você tá tentando Eu vou te dar uma bola de cristal Meu parceiro Leitura de mapa Ganhou na rotação É Ensina o King Leitura de mapa pra ele subir de erro Mano, me ajuda aqui, velho Cadê a botname, mano? Então tá, peraí Mano, acabou No filme Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ui O cara tá bom O que você ganha aqui O King Caraca, o King Oscar Aqui Raul, só as costas. Eu vi porra. Ai. Ah. Uou. Falei. 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 Ha ha. Falei. O набutoube. O BB. Não é falei. Não é falei. Você está forte mano. Din está com um pouco deồnado ai. O Time Issa a dicara de peça. Olha o dri. Bom dia. Acho que ele é burro. Desmerece a play na carro né meu parceiro. Pessoal vem... Meu amigo... Caraca, Soul Master, né, mano? Ai, vai morrer aí! Coisão. Ah, mano, acabou, velho. Cês mata-se aí. Claro. Tô aqui, parça. Meu amigo tá fazendo tudo no boss, velho. Quem é? Meu amigo tá fazendo tudo no boss, velho. Meu amigo tá fazendo tudo aí no boss, irmão. Vê se tá passando uma fome. Ai, Kiki. Ah, Kiki. Ih, meu tio tá indo embora. Ih, meu tio tá indo embora. Ih, gente vai ter saído da casa, mano. Tá na Coreia, Dígros? Tá pelo Grammar Galinha hoje? Não, tô nos Estados Unidos, velho. Você fala inglês? Eu falo. Eu não falo inglês, mano. Não falo inglês, mano. Não, não, não. Ele é muito ruim. Esfrente-me. Yeah, bro. Sai daí, Kiki. Esse cara vai pro dragão. Mano, vamos matar esse cara. Tem no mid também. Tem o team 4. Calma aí. Vira esse team. Ah, ela não veio pra cima, né? Ela é... Um pulso. Um pulso. Bote ele ali lá. Tô mano. Só um monte. Ah, me respeita. Olha lá. Flash points. Boa, 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 boa. Vou tentar cobrar aqui, mano. Você mata. Será? O que é isso aqui, cara? É isso. Parece só você dar dois tapas. Não. Ah! Meu Deus, hein. Ah, o play foi boa. O play foi boa. Mano, dá pezinho aqui, velho. Dá pezinho, dá pezinho. Ele não vai, dá. Calma, gente. Olha esse mongol, cara. Ele tá chupado. Vai o dragão lá. Vai o dragão, vai o dragão. Ah, mano. Não dá nem vontade de fazer dragão com esse cara no team, velho. Tudo bom, né, cara? Ó, entendi o que você tá rachando. Tá maluco. Ah, não dá, mano. Não tem como, velho. Não tem como, velho. O maluco é doente, o Delkinge ficou aqui, tu sabe? Não, mas tipo, parece que eles já... Já se conheciam outro e na hora que entrou na calma, velho. Pelo amor de Deus. Já tava desse jeito. Já entrou assim, velho. Caralho. Tá arrumando, Jesus, caralho. Aí, pessoal, comprei o e-book do Josias. Tô com 14 barra 3, hein, mano? Não dico, cara. Tá fubão, velho. Como é que você acha que essa turma tá mexe? É. Foi isso que eu aprendi a fazer e-book. Ah lá, cara, queria roubar o Red. Ah, cara. O King Miz tá sendo salvado, ó. Ó, não, não, pera aí. Pera aí. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. E aí. Mano, esse... What the fuck. Mano, esse atroque é muito dunque, cara. Tá vendo? Um pouco... Oi Jô Consegui instalar meu fonezinho Bluetooth agora Agora tá tudo Ah tá, safe pra caralho Mano, o cara tá com uma rádio de traficante Você conhece, né Carioca? Tem um amigo meu na intervenção, tá aí, eu vou falar com ele O cara tá falando da guerra lá O cara tá falando daqueles radicamiladeiros Ó o King experiente no... O rei derrotrunk O rei derrotrunk, como vem Ô King, vamo... Ô King, vamo mudar o nick, vamo pô... Eu vou pôr o Pedro, você põe Bino, viado Aí eu vou ver nada, velho Ah, velho, acabou Tá tiltado, velho Tá tiltado Calma Um tem que pôr Pedro e o outro Ibino Ibino? Ibino Aí, Raul, tô indo Aí, Raul, tô indo Aí, Raul, tô indo Eu tô pouco perdido no início Tá tiltado, velho? Mano, eu tô muito tiltado, velho Depois do pezinho ali, eu perdi a esperança na dele, cara Aí, tiltou Não, quem tá tiltado é o Mongol lá Tá fazendo nada Mano, a gente se mata Eu sou muito deus Cara, você tá rindo A Rivinger é tão fácil, mano Pra contar o tempo de mim Caralho, por que esse poquinho, cara Acho que deu ruim aí, né Não Não, pô Deu mal O Wayman foi o King O King do P9 só apareceu pra morrer, velho Tá emocionado Tá, né Big player Aí, aí eu tô tiltado, cara Aí eu tô tiltado, cara Mano, cara, veio com o Kik Tok de bandida Sério Eu não entendi até agora que o King tá bolado É, ele é puro pistola do nada, mano O cara não falou nada com o King e o King já tava pistola É, mano, do nada Cheguei no Discord e o cara tava com o... Desculpa Faldada Meu Deus, tá... Olha quem eu achei isso Aí eu volto, aí eu volto, aí eu volto Que isso que o cara tirou minha esteira aqui, cara O cara tá com o poção Que isso que o cara tirou minha esteira aqui, cara Que isso que o King, o King Meu Deus, velho Meu Deus, velho Para de ser burro, mano Dá win na mina, velho Mano, se eu morrer eu vou quitar, velho Dá pezinho, velho Acabou só hoje na hora, hein, velho Mano, eu vou morrer pro dragão, falou Mano, eu vou morrer Densa abaixo, linho Mega Breach A animação do Graves ficou da hora, né? A animação do Graves ficou da hora A animação do Graves ficou da hora Mudou? A animação do Graves ficou da hora Que isso, cara Cego mesmo Pô, mano, piadinha maneira Caralho, velho Gostei, boca sim Obrigado, amigo Oi, Jô Então Deu certo o fone, entendeu? Tipo, eu tô usando ele só pra poder escutar Mas quer ver? Eu vou ligar o microfone dele Pra ver o que acontece A gente já ouviu Você não precisa mostrar agora Igual o traficante do morro Se eu ligar o microfone Caraca, mano, olhou pro microfone do maluco, velho Então, se eu colocar esse microfone Eu fico igual o traficante Fica muito igual, velho Fica muito igual, velho Aí temos o outro Fica normal, saca? Fica normal É que eu pisava Parece que tá falando no meio do morro Uma gente que eu prendi a uma Aquela ventania Na gente... Olha o malaché Fica normal, velho Caralho, né Eu tenho que ter que pisar Pera aí Vou até clicar o ventilador aqui Pra... Pra... Pra melhorar o capir Pera aí Quer ver? Eu vou habilitar o do morro de novo Eu habilita lá O pior é que agora vai ter que tirar o King pro tio Phil jogar, né? Então eu acho que é criança! Ah mano, o sacola aqui acabou quando o cara entrou! Tô indo pro Rick, hein? Vai encontrar um traficante lá! Tô indo pro Rick, é muito bom! Caracinho, eu tô indo aqui, ó! Ah, você tá caindo aqui, Caracinho! Ô, me manda esse microfone, eu vou querer usar ele! Ó, viada! Tá caindo mesmo! O cara foi atrás de você, eu sei que se foda então! Eu puxei ele pra cá! Bora, Lissi! Bora, Lissi! Chegou o lote aí, Baiana! Chegou o lote! Chegou o lote! Caí! 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 Tá caindo aí! Tô morrendo aí, mano! Tô morrendo! Ó, Carioca, pau no cu! Por que você não me ajudou, filé da rua! Eu tô soando aqui, velho! Ai! Você tá mais tiltado que o King, mano. Tá mais tiltado que o King. Aí, mano. Matou o rato aí. Caralho, velho. Ficou muito bom isso, velho. Ficou muito bom, velho. Não, guarda esse microfone aí, velho. Não, velho. O pior é que, tipo, eu habilito e desabilito aqui no computador. Botapé. Tipo, aí agora tá normal. É drug dealer na boleta. Aí eu tô lá no morro. Nossa, aí dozer. Agora eu tô lá no churro, velho. É onde a liberdade canta. Caralho, velho. A gente tá virando, mano. Tô indo o King, bora. Meu Deus, mano. Não, mano. King, ajuda aqui, King. Meu Deus do céu, mano. King, King. Mano. Se você tá vivo por causa de mim, então me deixa... Mano. Não, a mãe me gankou aqui, porra. É, velho. É, velho. Nossa, tá muito bom. Ó, os caras estão todos descendo aí, Raul. Deve estar uns três aí no Rio. Mata o Jesus. Os caras aí que é melhor. Caralho, tô dando muita risada aqui. Cuida da frente, ele que atrás é eu aqui. O que é isso? Meio capa frente. Aí, Raul. O senhor querendo te matar. Pode ver que eu tô na contenção. Pode ver que eu tô na contenção. Pode ver que eu tô na contenção aqui. Eu tô na contenção. Só vai, Júlio. Só vai, Júlio. Avança, avança. Só na contenção. Caralho. Tô lá no cu, velho. Ô, tô aquelas rádios de caminhoneiro, tá ligado? Rádio de caminhoneiro. Rádio PX. Rádio PX. Uai. Aí é do meu amigo, hein? É claro, porra. Nossa, tá dando dano nesse Z novo, hein? Tá. Rádio PX. Cala lá, bora que morre de novo. Meu Deus do céu, cara. Cala a boca, Alec. Rádio PX. O cara tá 6 e barra 6. Aquele sim. Mano, eu vou fazer isso. Pau no seu cu. Tinha que ser amigo do King Meads. Pior que é, velho. Quem adicionou essa porra foi o King, mano. Caralho, King Meads. É só um bosta. Caralho, velho. Aí o cara faz a merda, traz o cara pro time, e aí? Porra, carioca, filé da puta. Você tá insultado, velho. Você tá gritando por quê? Vamo matar essa Riven, velho. Pelo amor de Deus. Aposto que mora no Vidigal. Tá todo mundo miado, vale a pena não. Até se matar ela, o pessoal recebeu. Tá tentando chegar aqui, cara. Uai, que isso? O King deu ICA no cara ali, viado. Não fez alguma coisa assim, né? Não, não que tenha sido ele. Que isso mora aqui do lado de casa aqui no Vidigal? Quem que eu... Ele é de qual comunidade? Ele é de qual comunidade? Ele é de qual comunidade? Cara, muito bom. Tá bom, velho. Ué. Não é sem útil. Ele é do... Ele é do PCC, velho. Como é que é? Como é que eu faço pra encontrar ele? Meu Deus, acabou a energia, velho. Que isso? Dança. Luriza agora? Cosplay de Luriz. Meu Deus, cara. Meu Deus, velho. Olha esse bot aqui, cara, que vocês chamaram pra jogar, velho. Cala a boca aí, ô carioca. Respeita aqui, nossa pare, ô... Dito. Nossa pare. Caralho, caralho. Não vou parar. Caralho, gritei pra caralho. Não, tomei gunk aqui também. Você tomou gunk aí, Raul? Também? Acabei de dar um gritaço aqui também. Raul tomou gunk. Na hora que você matou o Jim, né? Eu e o Raul tomamos gunk fodidos aqui. Ai, ai. Eu não entendi até agora essa porra desse microfone. Então, não, tipo. É porque eu to usando microfone do notebook, saca? Ai quando eu mudo pro microfone do fone, eu to usando. Caralho. Que ele não sabe pra isso, saca? Ai ele... Tive que ser criminoso, hein? Criminoso, porra. Vamos colocar ele aqui. Aí parece que eu to o que, porra? Que eu to conversando com a PM, sabe? Quantos caras vêm do alto humor conversando com a PM? Fala só. Se for subir... Como é que faz? Não vai descer. É o bala. Bota o pé. Fala assim. Fala assim. Fala assim. O clima tá gostosinho pra trocar tiro. Fala assim. Fala assim. Cara, esses caras tão rindo. São muito engraçados. Também. Mas é, velho. Aí tá vendo? Aí eu uso o fone daqui. Pô, eu consigo falar e suar. Mas aí... Aí parece que eu to como? No alto do morro. Só conversando com a PM. De boa. Tô passando rádio falando que o quê? Chegou a remessa. Entendeu? Fazeram? A pessoa vem aqui, sabe da pura? Então, mas não tem, só tem da outra Mas, ó Trabalha com o que o mercado oferece Ah, velho O que é isso, cara? Muito bom Microfone da favela Ah, diabo ainda me matou, hein Ah, velho, tá caindo, mano Ah, se deram o filme de boneco Clipa, velho Manda pra aqueles canais da Twitch de clipe A clipe aí, viado Tá tudo gravado no YouTube É porque o meu já grava e vai direto pro YouTube Depois também, é só baixar aí Como é que é na cidade de Deus, lá, cara, sim Tá caudalhinha, tá caudalhinha Tá caudalhinha Ó o porro e vai de morro, ó Ele vai tá gostosinho pra trocadinha Cadê? Muito bom Manteve a calma aqui, porquinho Olha aqui no Discord Vou mandar o link Pô, velho, pelo amor de Deus Eu não aguento não Tá dando muita risada aqui Caralho Eu acho que eu carreguei o King, hein, mano Vou honrar o King do King Manteve a calma Ótimas chamadas Parabéns aí Tá engraçado demais, né O Cassim tem muita cara de maconheira, né Como não Maconheira? Nunca neguei Guadalupe, Guadalupe na V Cassim é bravo, ele vai Cassim Guadalupe Cassim é bravo Só nada De repente Mãe, deixa eu ir midir, na moral Não Ah, então vamos escutar o mid, cara Vamos dois mid Vai cair os dois mid, velho Ah, então Deixa eu ir midir, na moral Não sei nem jogar nenhuma, Thelene Eu tô bem, não Não sei nem jogar mid, cara Fala aí, galera Me peço Caralho, que foi cancerígeno Vai, bota a filha aí, então Está até aqui, poldona Ué Pua Pua Ah mano, vocês não vão de start não mano Ué, tem gente cancelando Que isso cara, vocês estão cancelando por quê? Don't let me down Mano, eu to abrindo a live desse moleque Mano, o moleque tem muito cara de maconheiro Esse aí é do RJ Flamengo é isso, Flamengo é nato Ah, the only one Coenheiro mais brabo que eu conheço É EAD ou quem? Que? É EAD Não, pode ir Mano, eu vou Parece que eu vou que já ia assim Mano Pô, o cara banheu Atrox, velho Isso é retardado Do nada eu olho pra live do Cassim Tem dois, três, quando vai vir tem oito Tem oito Ah, que nós é brabo Tem dois, três, aí tem oito Tem dois, três, aí tem oito Tchau, aqui, três, de ataque Funcionou Caralho, velho Deixa eu ir, mano, amara Só porque você está chorando, porra Tem dois, três, aí tem dois Agora ele parece aquele MC que é muto Não, ele está parecendo com o champinho, velho O champinho É um corcinho amarelo Vou pôr o champinho pra tocar aqui, peraí O champinho é muito bom, velho Nossa MC Champions É a casa maluca É a casa maluca É a casa maluca Tem a luira morena ainda bem, aja por mim Coloca o corcinho amarelo depois Corcinho amarelo Olha como é que ele está assim, ó Olha o óculos dele Tem um óculosinho É da sua formatura até hoje Bota o pé, velho O meu está lá em BH Agora foi, gente Cara, e esse óculos, velho Você não vê nada Esse óculos é muito curaço Que isso, velho Na minha formatura eu comecei a usar o meu filtro O PC era amunhalão Falei, vou guardar essa merda Crenoso esse óculos aí Não, esse daí é o óculos da balinha, filhão Esse é o óculos famoso, óculos da balinha Corcinho amarelo É o corcinho amarelo O nosso amigo brissou Um novo corcinho amarelo Um novo corcinho amarelo Tu não ruxando aí, viu King Ah, acabou Ah, mano, é graça, velho Vou pôr o mudinho cantando funk Parte 2 Vai segurando Parte 2 Sobe, rapaziada O João O João Paulo está enfiando Segura Vai Mano, você é muito querido Os cachorros brigando Passando mal O mudinho cantando A barata da vizinha também É muito bom A barata da vizinha está na minha cama Fiz aí o mudinho que você vai fazer Ainda parece o King Mito rindo no vídeo O que é o King Mito rindo no vídeo? Aqui, aqui Mano, porque o game não está começando Ai Mano, eu vou afinar, velho é isso eu vou ter que me carregar corchinha amarelo vamo Raunui me ensinar o pare de me pingar e o corno me ensinar o Cassinha a jogar com isso aqui você ta tiltado você ta gritando ainda não to gritando você ta fulte no Cass vamo nossa que inguinhos que biceo imbecil vamo 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 que doença vamo vamo Gostei, é isso aí, a sinergia convém Ah, mas eu gastei tudo E me ajudar aqui, quem vai? Só se puder Cortinha amarelo Pra ele é tudo alice, né, Samungol? Claro, eu como ele Que? Como ele? Que? Corsinha amarelo Quanto coranguejos isso? Dois minutos, agora que não é só Você faz o head e vai pra ronga de cima Pode ir pá, mas eu quero agancar o bote Porque meus amiguinhos estão ali Tudo sem flash E eu gosto de covardia Bora Já deu B aqui Ah, eu tô ligado, por isso que eu nem fui aí Mano, eu pego a Nico, eu pego a Nico Ah, não pega não Que isso, cara, o dano disso, mano Que sarro Fosse Josias já tá fazendo power fire É Ah, mano, eu morri aqui no mid Nossa, eu vou poder me vingar Vai se vingar de que, velho? Tá tentado Caralho, joga teu jogo aí, velho Para de se cor, não Para de me vingar, velho Tô te vingando, mano Vai nele, Aure Mano, tô sem mano Se vir Ele tem barreira Mano, eu vou morrer pra ninguém Matou o Minion Não morreu Tentei jogar Na hora que ele Foi quase Foi muito Muito close Foi bom Vem pra perto de mim Ele é de 4, Kassi Fih, você fica perto de mim Eu mordia ele Jogava ele pra trás Ah, você mordia ele? É Igual o monto seus bagos Mano, o teu cara tá me pingando, velho Mano, eu só leio no pen de nível 1, velho Vai sem culpa matar um cara Pediu pra E-Mid pra isso? Como é que eu vou me vingar? E aí, só o cordão aqui Tô falando com você, né? Que cala a boca, hein Tô suave, hein É, ó, isso que eu pensei Falei, ó Ah, eu guardei o drag ali Cadê? Você que não viu ela subindo Velho, tem um anico aqui, cara D-4 Mano Mano Eu sou até D-3, velho What the fuck Quem é mais alto? Não sei Isso aí, Kassi Até é gordão, você é baixo Ai, meu Deus do céu Não, lá, já tá chintado, velho Mas a Helena aqui acabou, mano Né, me de letra Olha isso, mano O cara me dá um onigaze e me mata What the fuck What the fuck Vai, corno Corchinho amarelo Trampa mídica, assim Que esse mídia aí nesse estado Fica na moral aí, mano Gimer, corta Tô na moral Mano, o cara é diamante e gordo, velho Não tá falando na cara ainda, mano Ai, meu Deus Não, tem nego chegando aí Eu tô ligado Eu tô só estaca na mordida Tô chegando, Kassi Eu chego, hein, mano Chego em desempis Tô aqui, tô aqui Tô com mais frag que o meu mini-lander e tô com mais fome Ué, tava na moral Na hora, né, eu fui aí cinquenta vezes Né Né Eu morri aqui, velho Vem cá Ué, morreu pra que eu vou Ué, mano Cara tá indo aí Recarinha, aham Eu pego, mano, eu pego também Ah, que são os criminosos, velho Ué, por que eu tanquei a torre? Você acerta, velho Nossa, velho Se eu consigo dar uma mordida Que delícia Hum, de base que a gente vai levar o top agora Tá aprendendo como se joga de... de... O cara é carente, mano O Halcy tá tomando sorro de pau mole ali, coitado Não morreu, não morreu Morreu, eu entendi Faltava um pouco ainda O cara tem visão aqui É, ele é que tá indo em mim Aqui, o cara tem visão aqui, velho Olha aqui, mano Ai, eu me desculpe Acabei de despedir Que isso, cara Eu não vou aí agora, não Passei, passei Vou levar a dive aqui, mano Não vou aí agora, não Vou levar a dive aqui Vem Vem Duas waves de mim, meu amor Cara, que que é isso aqui, cara? Meio Eu não achei que eu ia matar no Q, velho Eu vou chegar pelo Rio Eu não achei que eu ia matar no Q, velho Você viu o dano que o meu Q deu? Sim, mas eu ia dar o slow, velho Cara, não, eu sei, cara Mas, tipo, você não ia dar o dano pra mim Dar o dano na ult e matar, entendeu? Vamos pegar essa Niko aí, Kim Morri Meu Deus do céu, eu vou até embora Nossa, isso deu muito ruim, velho Foi tal do King 100% velho É, ai Cala a boca, velho Que isso, cara? Tá que eu tava, velho Ela me enraizou ali, me fudeu, velho Sentou mandioca no seu popote Ai, esqueci as músicas Ai, essa mulher Eu não sei o que eu vou fazer Tchau Nossa Tá um desgraçado Vai voltar minha ult, cara A minha falta é 20 segundos, velho Tadinha, mano, na caixa aqui tô bem, mano Vamos dar vai ser eco, mano Cicadinha Ela tá solo, ela tá solo, ó Tá porra nenhuma Por que que o cara tava ali, velho? É, já é mais surpresa Só uma noção de cara Você tá na Disney, né, velho? Cara, eu não achei que ele tava aqui, velho Não, velho, você tá trolando aí já, velho Ai, eu tô falando já Cara, não faz sentido que o cara tava aqui, velho Vai perder quem ganha, hein Cara, você viu ele entrar no mato? Cara, eu tinha certeza que o cara tava ali, velho Recaritas Bote, velho Então por que você não falou, velho, que o cara tava no mato? Eu falei que tá solo e você foi junto Então você não tinha certeza que ele tava ali O cara tá todo errado Vai ter D3 ainda Calma Aí, aí, aí Ah, tá Beleza, pô Tô falando que não é minha teoria Diamante de 3 argumentando Fica quieto, velho Se foder Fica quieto, mano Fica quieto, mano Fica quieto, velho Ai, acabei morrendo com ele quase tudo Corre pro rei, corre pro rei Corre pro rei, fica aqui, meu parceiro Mano, esse cara corre muito, velho Tô indo, house Cheguei Posta Tá bom, mano, tamo Ah, velho Pra levar Tchau, os guris batendo no pimprimentas, você viu, Jesus? eu vou fazer eu e o Raul já ganhei um deles ah velho esse personagem vai matar ainda essa praga vai pra cá pra você, pra você vai dar um aí mano cara, eu não sei o que tá vendo pra ver o jeito mano que cara aparente mané tá maluco o jogo de coisa aí assim, esse porra que tava com a cara dele velho eu tenho um mano eu não acho que eu mate esse cara não velho cheguei 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 que isso que isso que isso que isso que que nós fez com esse cara ah velho ele me deu firme o bar da torre velho corno que isso 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 Ah não, eu vou ficar assim Ai, nem você quiser fi! Ele ta fortasso! Mano, a gente mata os cidades, mano Mata-se! Me dá uma espissa matar ele então Mata lá então, to assistindo aqui WTF? Eu usei esse cara Falou! Ah, meu Deus Acho que eu vi a peguei Ok Agora você vai correr Torou, 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 torou Vai dar mais falta, mano Música 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 Vou dar um cover pro Josias lá no top que alguém vai lá tentar matar ele. Não, vai pro Drive, vai pro Drive. Dociano. Vamos puxar aí pra nós matar. Eu vou matar quem aparecer aí. Eu vou matar quem aparecer aí. O Darius que vai ter aí. Eu não tenho nada pra fazer não. Então vou o Drive, esses caras. Ah, esses caras aqui é o Drive. Ah, o Hals. Caralho velho, o Hals parece um. É só dançar, prefiro. Ó, ó, ó. Ô, Jô, starta. Vai. Vai, Jô. Meu Deus, faz uma com a The Baking. Pelo amor de Deus, cara. A boca, gente. Faz uma só, mano. Que é útil não, Josias? Sim, mas... Ah. Ele tava puxando, mano. Boa, isso. Boa. Eu não volto. Falou. Valeu. Vamo fazer Dragão. Ai... ... ... Meu Deus, Orel. Olha isso aqui, eu vou fazer isso aqui, por favor. Nossa, viado, ficar no computador tá piorando meu braço, filho. Eu tava level 7, ele tava 11. É, mas o pior é que se aparecer mais gente, ele curar nas pessoas. Meu, quero explicar. O filho é muito ruim, velho. Tá bom, pode falar que eu te mutei os cortes. Ah, que mulher que retardado, velho. Ah, velho, o filho da puta que flechou. Mata o cara aqui, mata o cara aqui. Meu Deus, que moleque horrível. Quer pegar, Aurélio? Ai, eu vou pegar o cara aqui, mano. Mano, a gente pega esse cara, velho. Ué. O que esse vídeo faz? Sai correndo. Sei lá, ué. Tô perguntando se não responde. Ai, a gente já caiu do meu irmão, mano. Já foi. I'm a slave. I'm just a sucker for pain. Corre pra cá, Kim. É. Ai, amor, eu vou pegar o tempo, velho. Eu vou pegar o tempo, velho. Ele soltou porque tava acabando o tempo. Tá errou, hein, mano? Você viu, Jô? É muito bom, né? Eu não sabia, não. Eu falei, vou ali tentar. Pico! Ah, tem cinco aqui, falou. Tá me pingando porque sou imune. Não tá me ouvindo esse mongoloide. Piga nele que ele escuta. O mongoloide não me desmulta, né? Mas o daqui, King, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, mano. What the fuck, velho? Moleque inútil, cara. Ô, Jô, eu vou fingir que eu não tô aqui não. Eu vou chegar aí passando o carreto, cê vai ver. Ah, os caras tão tudo lá embaixo. É, também com o King morrendo, né, velho? É tardado. Tem outro, Aziz? Tem. Passa mal aí, ô, carioca fudido? Tá carência, cara. Tem atenção, velho. Passa mal, tem dado. Ah! O Dali tá com a reserce, né? Eita porra. Eita brabo. E o pior é que ele tá puto, viado. Eu fui tirar ele ainda. Vai, Hal, dá, GG. Olô, olô. Nossa, que esse Hal joga a mão, gente. Mano, mas eu ia salvar esse cara. Se fosse o King, eu não ia salvar nada. Faz só, faz. O cara tava em movimento, velho. Entendi. É física, né, velho? É física. Mano, o cara corre muito, velho. Que isso, cara? Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Ah, mano. MW, MW. Desgraçado, mano. MW, 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 MW. MW, 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 MW. MW, 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 MW. Só fez uma pra ele fazer. Glória a Deus. Depois que ia entrar. Não, mas é de baronzada. MW, MW. O DC é bom também, viu? Eu gosto. Mas tem que ter muito protect. Se tiver um tanquinho, é o capeta. Os bonecos desse aqui, sabe? É, se tiver um tanquinho, fica muito bom, viu? O problema é jogar tudo. Cala, eu quero não fazer play, quero não ser mostrado na cor. Cala a boca, leque. Não, não tinha me botado? Cadê o motivo? Ei, aí eu tô trolando. Acabou, acabou. Isso, cara. Meu mouse, velho. Ah, hi, hi. Fecha guiso com ela é dois auto-ataques, eu acho. Com guiso destacado, você já ativa o Q de novo. Aí, viu? Ah, né? Nossa, o FPS foi lá no dois. Não, 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 não